Na manhã desta quarta-feira, dia 19 de janeiro, a cidade de Piuí vacinou a primeira criança contra a covid-19. Trata-se de José Armando Oliveira Silva, de 10 anos. A vacinação aconteceu já no novo endereço do Centro de Vacinação Julieta Luzia da Silveira, agora localizado na rua Rafael Gonçalves Tomé, antiga Rua do Rosário, número 132, onde antes funcionava o Centro de Especialidades. A imunização de crianças de 5 a 11 anos em Piuí acontece das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite, sendo aplicadas 30 doses por dia. Nesse primeiro momento, apenas crianças com deficiência permanente, com comorbidade crônica ou institucionalizadas, poderão se vacinar. Para isso, as crianças deverão comparecer acompanhadas pelos pais ou responsáveis, portando o termo de responsabilidade que pode ser retirado na sala de vacina previamente, o cartão de vacina da criança, o comprovante de residência, CPF e cartão do SUS.